Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Tá tudo de boa na lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Casey Marinho, de português dos terceiros anos. Hoje iremos falar sobre a escrita correta das palavras. Você sabe escrever tudo certinho ou você às vezes confunde? Será que é com E? Será que é com I? Será que é com S? Será que é com Z? Você faz essas trocas, você se esquece de vez em quando. Hoje observaremos algumas palavras assim, tá certo? Fica bem atento. Vamos dar as boas-vindas à professora Kátia, que está no chat esperando a sua participação. Bem-vinda, professora Kátia! Obrigada, professora Casey! Sejam todas e todas muito bem-vindos! E já temos aqui a presença de Miguel, de Adalgisa, dando bom dia. Então, fica aí para participar da aula da professora Casey. Olá, Miguel e Adalgisa! Eu estava sentindo falta de vocês, hein? Presta atenção! Venham sempre por aqui para assistir às aulas, para participar, para interagir. Um beijo para todo mundo também das escolas aí, a Escola do Leão, Escola Pais e Filhos e tantas outras escolas que estão nos assistindo nesse momento. Vamos também desejar as boas-vindas para a Helena, nossa intérprete de Libras, tornando nossa aula mais inclusiva. Bem-vinda, Helena! Vamos lá, vamos ao início da aula. E aí, você sabe escrever corretamente? Todo mundo escreve certinho? Gente, uma dica, para escrever corretamente é muito importante ler, tá certo? Quanto mais você lê, mais você sabe escrever as palavras certinho. certinho, certo? Por quê? Porque existe uma memória fotográfica. Quando a gente está lendo, automaticamente o nosso cérebro vai fotografando aquelas palavras. E aí, ao escrever depois na escola, você precisa elaborar um texto, fazer uma produção, qualquer coisa que a professora te pedir, tá? Ou uma carta mesmo, você vai escrever para alguém no WhatsApp também. Quando você vai escrever a palavra, aí você para, ó, e pensa, opa, eu acho que não é assim que se escreve. Eu lembro que eu já vi essa palavra em um livro que eu li, em uma revistinha. Aí, você vai escrever corretamente. Sabia que é assim? Aí, você pode estar dizendo, ai, professora, é porque eu não gosto muito de ler, não. Prefiro brincar. É, pois é. Eu sei que a leitura no início, tá? No início, a gente fica meio assim, achando cansativo, essas coisas. Só que a gente precisa adquirir esse hábito, o hábito da leitura. Quando a gente adquire esse hábito, aí pronto. Não tem pra ninguém. Você vai ficar, olha, com sede de leitura. Cada vez mais você quer ler, quer ler. Uma dica, começa lendo os gibis, certo? Os gibis são bem interessantes. Chamam nossa atenção. Tem muitas imagens, não é? Tem linguagem verbal, tem linguagem não verbal. São historinhas curtinhas. Você começa e termina uma história rapidinho. Então, dessa forma, você vai criando esse hábito. E à medida que o tempo for passando, aí você vai pegando um outro livro, vai pegando livros que não tenham tantas imagens, entenderam? Mas começa pelo gibi. Faz isso, depois você me conta, tá? Você sabia que existem duas línguas portuguesas? Verdade. Eu não estou falando da língua portuguesa de Portugal, não, tá? Eu estou falando aqui do Brasil mesmo. Existem duas línguas portuguesas. Existe a língua portuguesa falada e a língua portuguesa escrita, tá bom? Mas, pra gente escrever bem, a gente precisa ler bastante, não é assim? Exemplo aqui, eu estou conversando com vocês. E aí, nessa frase que eu falei, existe a língua portuguesa falada e a língua portuguesa escrita. Esse I, é I mesmo? Ou é um E? Aqui na tela você já observa, olha só. Existe a língua portuguesa falada e a língua portuguesa escrita. Só que essa letrinha E aqui, essa vogal E, ao lê-la, eu leio com som de I. Mas como é que eu sei que não é I? Não é verdade? Então, percebam a importância da leitura. Eu sei que não é I, porque eu já estudei sobre isso. Eu não coloco a vogal I e a vogal U sozinha, entre palavras, tá certo? Então, quando você escuta o gato e o cachorro e o U, eu sei que não é a letra I, nem é a letra U. Eu sei que é o quê? A vogal E e a vogal O. Mas para isso, eu precisei estudar, eu precisei ler bastante sobre isso. Entenderam? Perceberam? Ele está dormindo, ainda está dormindo, mas a palavra dormindo, a gente fala dormindo, né? Assim, com os nossos amigos, de forma coloquial, de forma informal. Falamos dormindo. Mas, ao escrever, eu escrevo com U? Dormindo? Com U no começo, com U no fim? Não. Eu escrevo com o quê? Fala para mim, Miguel. Fala para mim, Adalgisa. Eu escrevo com O. Isso mesmo. Dormindo. Dó. Mas aí, ao falar, ao falar, você fala dormindo? Não. Você fala rápido com os seus amigos. Ah, ele já foi dormir, já está dormindo. Entenderam? Então, é nesse sentido, quando diz que existe a língua portuguesa falada e a língua portuguesa escrita. E a língua escrita segue algumas regras da gramática, tá, gente? Que é a língua culta padrão. Essa linguagem formal, essa linguagem culta, nós utilizamos muito em documentos oficiais, na escola, quando a gente vai fazer uma prova. A gente não pode estar escrevendo só com gírias, não é? Você vai responder uma questão lá na prova, uma questão escrita. E aí, acaba botando assim para a professora. TLG. Tá ligado, professora? Porque em redes sociais, os jovens fazem muito isso, não é, professora Kátia? Ao invés de colocar valeu, bota o quê? V-L-W. Tamo junto. Bota T-M-J. Você, V-C. Você, bota V-C. Então, essas palavrinhas assim, que a gente abrevia demais, isso aí faz parte da nossa língua informal. Uma linguagem coloquial, aquela linguagem do nosso dia a dia, que usamos entre amigos, numa conversa informal. Mas numa linguagem formal, a escrita precisa seguir a norma culta padrão. Que aquela escrita, tá? Que nós aprendemos na aula de português. Não é assim? Aquela escrita que nós aprendemos nos livros de português, nas gramáticas. Então, preste atenção nisso, tá? Por causa do WhatsApp, muita gente acaba escrevendo errado nas provas. Fica atento a isso, tá bom? A língua falada é uma língua viva, não segue regras. Nelas, às vezes, usamos gírias, estrangeirismos. O que é isso, professora? Estrangeirismos são aquelas palavras de outra língua, de outra nacionalidade que nós utilizamos aqui. Entendeu? Então, alguém me pergunta alguma coisa. Ah, Casey, você vai ao shopping quando sair daqui? Professora Cátia tá me chamando pra ir almoçar com ela no shopping. Vai ao shopping, professora Casey? Aí eu, ah, yes, yes, professora Cátia. Lógico, claro que sim, entendeu? Então, você acaba usando estrangeirismo. Qual a outra palavra, professora Cátia? Estrangeirismo, uma palavra em inglês que a gente utiliza aqui. Pode ser? Ok. Não é? Ok, claro que sim. A gente vai, a gente se encontra. Eu gosto muito, eu brinco muito com my God. Ao invés de falar, meu Deus, eu digo, ai, my God. Entenderam? Então, isso é o quê? Estrangeirismo. Não é? Delivery. Nós vemos muito isso no posto. Delivery. Fast food. Fast food. Não é? São palavras estrangeiras que nós utilizamos aqui. Até o nome shopping mesmo. Não é? Shopping é o quê? É um centro de compras, um local que tem muitas lojas. E nós falamos essas palavras, né? Usamos esses estrangeirismos e muitas vezes nem sentimos que a gente utiliza tanto, tá? Na língua falada, existem variações, existem sotaques diferentes. Exemplo, a gente aqui no Nordeste, não é? Em Pernambuco, quando a gente quer falar com a nossa mãe, com o nosso pai, muita gente fala como? Manha, painho. Será que é assim que as pessoas que moram no Sul falam? Será que eles falam manha também? Falam painho. Será que eles falam vice? Oxe. Será que falam isso? Então, percebam quantas variações que existem na nossa língua portuguesa. Vamos ver alguns exemplos. Eu trouxe aqui exemplos de alimentos, gente. Que nós conhecemos por um nome e em outros lugares eles têm outros nomes. Olha só, aqui. Todo mundo, ou a maioria, não é? Todo mundo, não. Não vamos generalizar. Mas muita gente come esse alimento aí, olha. Aqui. A gente come com charque, com carne de sol. Vocês sabiam que em outros lugares do Brasil ele se chama aipim? Mas a gente chama como? Como é que a gente chama? Nós chamamos de macaxeira. Só que aipim e macaxeira é a mesma coisa. Também conhecida por mandioca. Então, sempre que vocês ouvirem, falarem aipim, macaxeira, mandioca, é a mesma coisa. Tá? Só muda de região. Em cada região chama-se de uma forma diferente. Essa fruta aqui que eu amo. Foi engraçado, aconteceu isso comigo, hein? Uma amiga minha, que veio de São Paulo há muito tempo. Ela disse assim, ai, que é isso? Será que aqui tem fruta do Conde? Aí eu fiquei pensando, eu fiz assim, rapaz, eu nunca vi fruta do Conde aqui não. Nem conheço ela. E é uma delícia. Tem um monte de sementinhas dentro, não sei o que. Eu fiz, eita, que interessante, né? Aqui a gente tem uma muito parecida com a fruta do Conde, que é a pinha. Aí ela é pinha, eu nunca experimentei. Aí ficou... Miguel já estava aqui dizendo que era pinha, professora Casey. Aí, Miguel, ficou essa conversa entre nós duas, sabe? Eu dizia que preferia pinha, ela dizia, ai, será que pinha é boa? Eu prefiro fruta do Conde. E ficou nisso. Quando a gente viu, era a mesma coisa. Fruta do Conde é a mesma coisa que pinha. Só que lá em São Paulo, falam fruta do Conde. Aqui, em Pernambuco, a gente fala pinha. Não é interessante isso? E o abacaxi, sabia que o abacaxi tem um outro nome também em uma outra região do Brasil? Sabe como é que o abacaxi é chamado em alguns lugares aqui do Brasil, Miguel? Ananás. Imagina. Tu já imaginasse, Miguel, esse nome, ananás. Alguém te oferecer, ah, Miguel, você quer um pedacinho de ananás? Tu ia dizer o quê? Eu ia dizer que não queria, porque eu não ia saber o que é. Mas aí, agora eu sei que abacaxi é a mesma coisa que ananás. Não é engraçado isso? Não é interessante? Essa variação da nossa língua portuguesa. Olha como a nossa língua é rica. Muitas pessoas também confundem, gente, a escrita de algumas palavras. Vamos ver algumas aqui, que muita gente erra. Muitas pessoas erram comprimento com cumprimento. Olha a diferença. Percebam que só muda aí uma vogal. A vogal O e a vogal U. Olha só. Com O, comprimento, é o ato de medir alguma coisa. Então, eu vou medir o meu tamanho, o tamanho de uma mesa, de uma parede. Eu vou saber, então, o comprimento. Quando eu vou falar com alguém, cumprimentar alguém, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, é o cumprimento com U. Perceberam que uma letrinha só, uma vogal só, faz toda a diferença. E a diferença de soar e suar. Também, olha, muita gente erra nisso, hein? Muita gente, depois de correr bastante, aí diz assim, Ai, eu soei muito. Não, você não soou muito, você suou, tá? Muito. Porque soar com O é o barulhinho que o sino faz. Blem, blem, blem. Isso é soar com O. Quando a gente corre bastante, a gente está fazendo atividade física, a gente soa. A gente não soa. Entenderam isso? Presta atenção. Ninguém sai pela rua. Blem, 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 blem. Se você sair assim pela rua, aí verdade, você está suando. Mas você não faz isso. Você fica o quê? Suado. Com O. Entenderam? Gente, ainda tinha muito mais coisa para falar sobre isso. Sobre esse assunto, mas não dá mais tempo. O meu tempo acabou. Fica para uma próxima aula, tá? Um beijão. Não saiam daí, porque tem muito mais. Amo vocês. Tchau. Tchau.